Hoje, mais de 70 anos após o início da aventura, outra pedra fundamental ganha forma, ainda mais tecnológica e desafiadora, com novos horizontes a serem explorados. Desta vez, onde tudo começou, na terra natal de quem foi a inspiração para o projeto piloto e que deixou um dos legados mais promissores e exitosos da história do país. Marechal Casimiro, o ITA está pronto para alçar voos mais altos, agora no seu querido Ceará.